Alô, amigos! É hora da nossa conversinha de pé de orelha com o Seu Grosselho aqui nas garras da patrulha! Olá, Seu Grosselho! Opa, Zé Brasil, rapaz! Como é que tá você, homem? Tô bem, e o senhor como vara? Graças a Deus! Sempre na paz! Então arrocha os nossos alores aí, Seu Grosselho! Um abraço pra socorro e pro gentil lá em Santa Quitéria! A Malúcia aqui de Fortaleza, manda um alô pro Pereira no Lago Jacareí, também pro Agenor, Bruno e Joabe! Todos em Fortaleza! E quem também não perde o programa das garras da patrulha é o humorista Adamastô Pitá! Ele e a Sueli, sua esposa! É ligado todo dia! Bem, Seu Grosselho, depois dessa ruma de aloura, vamos ao nosso assunto de hoje? Agora! Seu Grosselho, o senhor sabe quem é o Michel Telora? Não só eu, Zé Brasil, mas o mundo inteiro, né? É verdade, Seu Grosselho! Ah, depois do sucesso da música, Ai Se Eu Te Pego, o mundo inteiro sabe quem é Michel Telora! Mas o que foi que houve com o Michel Telora? Seu Grosselho, o senhor acredita que ele ofereceu 350 mil reais pra cancelar um show? Como é que é, Zé Brasil? O cabra quis pagar 350 mil pra não ir fazer o show! Exatamente, Seu Grosselho! Foi isso que aconteceu, né? Seu Grosselho, é porque na época o Michel Telora não tava estourado, então ele fechou o show por um valor de minora! Ah, Zé Brasil, agora eu tô entendendo! Hum! Então quer dizer que pode ter aparecido um show maior na mesma data, né? E agora como o cachê deve estar lá em cima, ele não quis ir fazer esse show de 50 mil! É, Seu Grosselho! Já que o cachê dele deve estar bem maior! Zé Brasil, pra você ver como é que é as coisas, né? Um bocado de cantor doido pra fazer show, nem que seja por 5 mil! E o Michel Telora tá pagando pra não cantar, né? Hum! Esse é o Seu Grosselho! E botar a banca pra fazer show de 50 mil, é pra baldear! E agora vamos ver o que vem por aí na telinha!